Nós vamos lá no apartamento do Iberê Tenório. Você já viu os vídeos que ele faz na internet? Não. Nunca viu? Não. Ele é famoso? Não, não estou sabendo. Ele pode ainda não ter conquistado fãs do próprio prédio, mas os vídeos de Iberê já foram vistos 27 milhões de vezes. Os vídeos que você faz na internet, você usa a sua cozinha, certo? É, normalmente é isso aqui que aparece nos vídeos que eu faço. Usa a cozinha de fundo. Ou quando é enjoo da cozinha, eu inverso e filme de lá pra cá, aparece a sala de fundo. E aqui ficam os equipamentos. Ah, e tem mais. Embaixo da cancha, tem os tripés que são muitos. Iberê é jornalista. Já viajou o Brasil todo fazendo reportagens. Mas é nesse apartamento de apenas 35 metros quadrados que ele decidiu fazer o que mais gosta. Hoje, eu vou ensinar a fazer uma geleca. Você vai precisar só de dois ingredientes básicos. A esposa Mariana é terapeuta, mas também quebra um galho com a câmera. Tudo bem assim transformar teu apartamento no estúdio? Tudo bem, porque é legal, né? Os vídeos ficam legais e a gente monta e desmonta rapidinho. E se for uma geleca perfeita, você vai jogar na parede e ela vai grudar. Cortar essa parte do aparelho, né? Não, corta essa parte que eu falei. Em um ano, ele publicou mais de 100 experiências na internet. Eu fazia várias coisas mais perigosas no começo, agora eu percebi que tem muita criança assistindo. Então, eu tive que diminuir as coisas mais de moleque que eu fazia. Iberê conquistou espectadores fiéis. Cada vídeo que faz tem, em média, 150 mil acessos. Assim, ele começou a ganhar dinheiro com as experiências. Bom, essa cola aqui eu vou ter que enrolar uma tacrete, porque eu não gosto de mostrar a marca das coisas. Por que você não mostra a marca? Ah, porque eu não gosto de fazer publicidade de gráfico, hein? No teu canal vai ser bem que tem anúncios. Tem, tem anúncios. Tem que ter anúncios que às vezes aparecem dentro do vídeo ou aparecem sobre o vídeo. E eu ganho uma porcentagem sobre esses anúncios que aparecem. Pode falar quantos? Ah, já daria pra pagar as minhas contas hoje, já com o que eu ganho no Manual do Mundo. Quando eu comecei, eu só usava a câmera emprestada. Agora não, agora tem microfone, tem câmera, tem tudo certinho. Mas tudo o contrário, com o dinheiro dos vídeos. O que que dá certo? Tem uma coisa, as pessoas me perguntam muito isso. Como fazer sucesso? É muito simples. Faça vídeos que você passaria pro casamento.